Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração Quem quiser desta água Jesus tem para dar A fonte está correndo pra todos saciar Quem beber desta água jamais se descerá Assim Jesus falou e eu posso confirmar Como disse meu Jesus assim aconteceu Quando eu aceitei essa fonte em mim nasceu Eu tenho uma fonte de água viva jorrando No meu coração, no meu coração, no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando Quando eu bebi da água que Jesus me deu Também dentro de mim uma fonte nasceu A palavra de Deus é fonte de amor O sangue de Jesus transforma o pecador Se queres desta água Jesus também te dá E para toda a vida sempre dela terá Eu tenho uma fonte de água viva jorrando No meu coração, no meu coração, no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando No meu coração, no meu coração, no meu coração Eu tenho uma fonte de água viva jorrando No meu coração, no meu coração, no meu coração Jesus me deu cinco talentos Para com eles outros granjear Se lhe deu dois talentos Deve estar em granjear E a você que deu um talento Porque quer enterrar Jesus vem fazer a colheita E que contas você vai prestar Jesus vem fazer a colheita E que contas você vai prestar Se esconder não adianta Desculpas não pode dar Idólatras e feiticeiros Lá no céu não vão entrar Mentirosos defendidos Também lá não entrarão Prepara a sua vida Conserta-te Conserta-te meu irmão Jesus não tardará A sua igreja vir buscar Jesus não tardará A sua igreja vir buscar Quando Jesus ia recolher Os talentos que nos entregou Desejo estar como servo fiel Esperando por meu Senhor E se você enterrou o talento Como irá se apresentar Negligentes e preguiçosos Em sua vinha não terão lugar Negligentes e preguiçosos Em sua vinha não terão lugar Se esconder Se esconder não adianta Desculpas não pode dar Idólatras e feiticeiros Lá no céu não vão entrar Mentirosos e fingidos Também lá não entrarão Prepara a sua vida Prepara a sua vida Conserta-te meu irmão Jesus não tardará A sua igreja vir buscar Jesus não tardará A sua igreja vir buscar Se esconder Se esconder não adianta Desculpas não pode dar Idólatras e feiticeiros Lá no céu não vão entrar Mentirosos e fingidos Também lá não entrarão Prepara a sua vida Prepara a sua vida Conserta-te meu irmão Jesus não tardará Jesus não tardará A sua igreja vir buscar Jesus não tardará A sua igreja vir buscar Jesus não tardará Jesus não tardará A sua igreja vir buscar Jesus não tardará E mostremos E mostremos ao mundo inteiro Que Cristo é a nossa paz Levantemos a nossa bandeira Do evangelho puro e eficaz E mostremos ao mundo inteiro E mostremos ao mundo inteiro Que Cristo é a nossa paz A ordem e progresso É o lema do meu Brasil É o lema do meu Brasil Deste povo Deste mito Desta terra varonil Para os salvos E remidos E remidos A um cântico Divinal Glória Aleluia Com poder Celestial Somos soldados De Jesus Cristo Pronto estamos Para batalhar Contra as hostes Do maligno Sempre a vemos De lutar Somos soldados De Jesus Cristo Pronto estamos Para batalhar Contra as hostes Do maligno Sempre a vemos De lutar A ordem E progresso É o lema do meu Brasil Deste povo Deste mito Desta terra varonil Para os salvos E remidos Ao cântico Divinal Glória Glória Aleluia Glória Com poder Celestial Muito breve Nós venceremos A batalha Neste mundo De horror Jesus O capitão Celeste Vem buscar O seu povo Vencedor A batalha Muito breve Muito breve Nós venceremos A batalha Neste mundo De horror Jesus O capitão Celeste Vem buscar O seu povo Vencedor A ordem E progresso É o lema É o lema Do meu Brasil É o lema Deste povo Deste mito Desta terra varonil Para os salvos E remidos Ao cântico Divinal Glória Aleluia Com poder Celestial Mamãe Mamãe Querida Mãezinha Tão feliz Eu me sinto ao teu lado Relembrando dos tempos passados Quando era em teus braços Embalado Passa o tempo Que tudo desfaz Apagando Histórias Assim Tão feliz Eu me sinto agora Com você Bem pertinho De mim Oh Mamãezinha Que alegria No meu coração Ao ver-te aqui Ao meu lado Oh Que gozo Que satisfação Deus te conceda Que Deus me conceda, aqui muitos anos de vida, com saúde, paz e amor, minha mãezinha querida. Que Deus me conceda, aqui muitos anos de vida, com saúde, paz e amor, minha mãezinha querida. Mamãe querida mãezinha, teus conselhos eu tenho guardado, e nas lutas terrenhas da vida, muitas vezes me tem ajudado. Mas agora estás tão velhinha, quase não podes mais caminhar, tão feliz eu me sinto mãezinha, em poder hoje aqui te abraçar. Oh mamãezinha, que alegria no meu coração, ao ver-te aqui ao meu lado, oh que gozo, que satisfação. Que Deus me conceda, aqui muitos anos de vida, com saúde, paz e amor, minha mãezinha querida. Que Deus me conceda, aqui muitos anos de vida, com saúde, paz e amor, minha mãezinha querida. Vamos irmão lutar, com fé e com amor, vamos sim trabalhar. Perto está o Senhor, nós temos que avançar, Deus nos ajudará, fazendo então vencer, esta batalha que breve terminará. Sempre a voz, sempre a voz, firme e constante, na seara de Cristo Senhor. Conservamos a nossa esperança, de habitarmos lá no céu de luz. Porque Cristo nos tem prometido, que o lugar desprender nos dará. Não vamos recuar, das lutas que vierem, também não vamos recuar. Desviar, das provações que aonde vi. Quando nos atacar, o adversário viu, que vem sempre ofender, mas pelo sangue de Deus vamos vencer. Sempre a voz, sempre a voz, sempre a voz, firme e constante, na seara de Cristo Senhor. Conservamos a nossa esperança, de habitarmos lá no céu de luz. Porque Cristo nos tem prometido, que o lugar desprender nos dará. Porque Cristo nos tem prometido, que o lugar desprender nos dará. Quem é esse povo? Porque Cristo nosceu, que a voz, que o lugar desprender nos dará. Vai morar, vai morar, foi Jesus lá no céu Quem é esse povo, quem é esse mar, quem é o povo morre no céu Tem esse povo que é poder, esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Esse é o povo que vai morar no céu Esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Onde é tudo vai no céu Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar Onde é tudo vai no céu O cristão, o senhor te convida Para uma excelente missão Ir com ele ao mundo levar A mensagem de paz e perdão Se tu sentes amor pelas almas E anseio no teu coração E de agora o pecador falar Desse amor e da salvação Quem irá levar as boas novas, quem irá? Jesus pergunta a todos com amor Se você já recebeu o chamado do senhor Queira agora responder Pronto, aqui estou Onde queres que eu vá Falarei do seu amor Ó cristão, o senhor se espera No serviço que tem a fazer Vai depressa levar a palavra O evangelho de Cristo é poder Mas precisa estar preparado Que a peleja bem árdua é É vestida a coraça da justiça Do capacete e o escudo da fé Quem irá levar as boas novas? Quem irá? Jesus pergunta a todos com amor Se você já recebeu o chamado do Senhor Que irá agora responder Pronto, aqui estou Onde queres que eu vá Falarei do seu amor Eis-me aqui, envia-me Senhor Ó pistão, veja os campos floridos O Senhor te convida a acolher As nações te esperam chegar Qual será a que vais te escolher? E de por todo mundo e pregai Foi a ordem que Cristo nos deu Os sinais nos acompanharão E salvação é para o que crer Quem irá levar as boas novas? Quem irá? Jesus pergunta a todos com amor Se você já recebeu o chamado do Senhor Que irá agora responder Pronto, aqui estou Onde queres que eu vá Falarei do seu amor Eis-me aqui, envia-me Senhor Quando a voz do trovão ressoa Quando as nuvens rolam no ar Quando as águas correm nos rios Nosso Deus falando está Quando o Espírito Santo ordena Maravilhas vão acontecer Salvação e curas divinas Fogo Santo queimando todo o ser Queima Jesus Queima Senhor Batiza agora Aquele que crer Queima Jesus Transborda o meu ser Eu quero sentir Mas do teu poder Alegra a minha alma Querido Senhor Dá-me tua paz Por teu grande amor Atende, ó Jesus A minha oração Que fica pra sempre em meu coração Que fica pra sempre em meu coração Quando o vento está soprando Quando as ondas rolam no mar Quando a chuva cai sobre a terra Deus falando ao mundo está Quando o Espírito Santo opera Os sinais de Cristo se vê Os milagres e maravilhas Jesus Cristo operando com poder Queima Jesus Queima Senhor Batiza agora Aquele que crer Queima Jesus Transborda o meu ser Eu quero sentir Mas do teu poder Alegra a minha alma Querido Senhor Dá-me tua paz Por teu grande amor Atende, ó Jesus A minha oração Que fica pra sempre em meu coração E fica pra sempre em meu coração E fica pra sempre em meu coração E fica pra sempre em meu coração No dia que aceitei a Jesus Como meu eterno salvador Sua luz Sua luz iluminou a minha alma E minha vida Ele transformou Eu que vivia No mundo abandonado Não conhecia O poder do Salvador Agora sou feliz Agora sou feliz Alegre a cantar Jesus Salvo a minha alma E a todos quer salvar Agora sou feliz Com Cristo vivo bem Jesus Salvo a mim E quer salvar você também Agora sou feliz Alegre a cantar Alegre a cantar Salvo a minha alma E a todos quer salvar Agora sou feliz Com Cristo vivo bem Jesus Salvo a mim E quer salvar você também No dia que Cristo regressar Para vir buscar Para vir buscar os redimidos seus Para estar na mansão celestial Vem ter tudo bondoso Deus Eu ansioso Aguardo em lhe voltar Em oração Vigiando Quero estar Porque Jesus Não tarda Sua igreja A vir buscar E o hino De vitória Dos céus Irei cantar Com Cristo Eu sou feliz Com Ele Vivo bem Jesus Vem me buscar E quer levar Você também Agora sou feliz Alegre a cantar Jesus Salvo a minha alma E a todos Quer salvar Agora sou feliz Com Cristo Vivo bem Jesus Salvo a mim E quer salvar Você também Agora sou feliz Alegre a cantar Jesus Jesus Salvo a minha alma E a todos Quer salvar Agora sou feliz Com Cristo Vivo bem Jesus Vem me buscar E quer levar Você também Breve Cristo Vem buscar A sua igreja Os sinais Já estão a confirmar Muito breve Lá na nuvem Surgirá Sua igreja Ele vem Arrebatar Subirei Sim, subirei Com Jesus Meu Salvador Quem estiver Preparado Certo é Que subirá Mas há muitos Que daqui Não sairão Quando Cristo Vir buscar A sua igreja Este mundo Vai ficar Em confusão Choros e lamentações Se ouvirá Entre aqueles Que perderam A salvação Subirei Sim, subirei Com Jesus Meu Salvador Cristo Hoje está Falando De perdão Paz E amor Ó igreja Cantai Sempre Adeus Voutor Quando Cristo Vir buscar A sua igreja Que alegria Os remidos Sentirão Para a glória Nós subiremos Cantando Glória a Cristo Que nos deu A salvação Cantarei Sim, cantarei Glória 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 Ao Salvador Quando Cristo Aqui voltar Sua igreja Arrebatar Uma deus A este mundo Eu vou dar Uma deus Cantarei Sim, cantarei Sim, cantarei Glória a glória Glória ao Salvador Quando Cristo Aqui voltar Sua igreja Arrebatar Uma deus A este mundo Eu vou dar Uma deus A este mundo Eu vou dar Uma deus A este mundo Eu vou dar O dirigente Deste trabalho Ele não vai Fracassar Porque Jesus tem prometido Que vai lhe Abençoar Os irmãos Trabalhadores Não queiram Desvanecer Porque Jesus tem prometido Um galardão Pra dar A quem Vencer Não, não, não Vai Não vai Este trabalho Aqui não vai Parar Não, não vai Este trabalho Aqui não vai Cair Não, não vai Jesus não vai Fechar Esta obra é do meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar Esta obra é do meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar Os irmãos que já são salvos Deste mundo Deste mundo enganador Vem dar Glória a Jesus E sai cheios de fervor Levai Esta palavra Para todos Pecadores Anunciai o evangelho De Jesus O Salvador O Salvador Não, não, não Vai Não, vai Este trabalho Aqui não vai Parar Não, não vai Este trabalho Aqui não vai Cair Não, não vai Jesus não vai Fechar Esta obra é do meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar Esta obra é do meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar Se eu tenho ofendido Alguns dos meus irmãos Em nome Em nome De Jesus Cristo Agora peço Lhes perdão Jesus Em breve vem A sua igreja Arrebatar E o que Será de minha vida Se Jesus Não me levar Não, não, não Não vai Não vai Este trabalho Aqui não vai Parar Não, não vai Este trabalho Aqui não vai Cair Não, não vai Jesus Jesus Não, não vai Queixar Esta obra é do meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar Esta obra é do meu Deus A porta que ele abre Ninguém pode fechar Ninguém pode fechar No dia que Jesus vier Para os salvos Que alegria será No dia que Jesus vier Neste dia Muita gente vai chorar Chora porque não aceitou A Jesus como o seu salvador E também não serão aceitos O reino da glória de nosso Senhor Hoje mesmo você pode levantar sua mão Se entregar para Jesus Fazer como nós fizemos Deixando a terra Vindo para a luz Jesus Que estamos preparando Estamos apagando O que Deus quiser Hoje o sol é tão grande Você é tão grande Você é tão grande Hoje o sol é tão grande Hoje o sol é tão grande Crede em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Há muitas moradas Não fosse assim Eu vou no teria dito Eu vou preparar Vou preparar o lugar E se eu for E vos preparar o lugar Virei outra vez E vos levarei para mim Para que Onde eu estiver Estejais vós também Hoje mesmo você pode Levantar sua mão Se entregar para Jesus Fazer como nós fizemos Beijando a terra Vindo para a luz Se desistir Estamos preparando Estamos apagando O que Deus quiser Mas o sol é tão grande Vocês se descerão É 一度... Se desistir Se escapou Com muitas. Se se desistir É sempre E os dois Todos os lugares Um beato